Olá, tudo bom? Bom dia para quem é do dia. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Aquele que eu faço, ela acho que está me apresentando para mais um passo a passo. Espero que todos estejam bem, que você aí do outro lado da nele, tá? Como vocês sabem, eu estou brown, preto e branco, hoje eu estou com cinza e preto, estou meio camuflada, estou me escondendo, tá vendo? Camufladinha. Então, o que acontece? Eu fui a São Paulo e comprei uns tecidos lá. Dentre esses tecidos que eu comprei, eu comprei um da Círculo, que ele é todo de galinha, já vem uns retângulos. Então, eu resolvi fazer com esse tecido o americano. Aí, medida aqui, medida ali, o tecido do círculo, ele até parece que ele é certinho, mas não é. Então, eu tive que achar um denominador comum para poder cortar e ele ficar certinho, né? Porque usar as linhas que ele tem, ficaria difícil, né? Então, eu tive que achar aqui um tamanho, que vocês podem ver, ó, esse lado aqui, ó. Aqui o ovinho está cortado, aqui o ovinho não está. Por quê? Porque ele não tem a padronagem. Mas no conjunto da obra, não dá para anotar, não, tá? Deixa eu mostrar um que já está pronto. Ó, aqui, ó. Esse vinho aqui já está pronto, tá? Eu fiz o quilte, gente, o quilte reto. Quem souber fazer o quilte caminho de bêbado, tá? Faz o caminho de bêbado, porque eu acho que vai ficar muito, muito, muito melhor. Eu já tentei, não consigo, não. Eu sou bêbada igual bêbado. Faz o quilte. A mão vai para o lado, a mão vai para o outro e a agulha fica no meio, não vai para o lugar nenhum. Entendeu? Então, eu optei por fazer o quilte reto mesmo aqui. O que acontece? O quilte reto, toda vez que você vem na marcação, você tem que parar aqui, ó, para não passar por cima da galinha, tá? Para a galinha ficar assim, parecendo que ela está mais fofinha. Se você passar em cima, ela vai ficar toda marcadinha. O quilte de bêbado, o que acontece? Você vem fazendo, aí aqui nessas partes aqui, você entra e sai, entra e sai, então não precisa ficar... Corta a linha, tira a linha, começa tudo de novo. É muito mais rápido quem souber fazer o quilte caminho de bêbado, tá? Aqui eu coloquei um bolsinho para você colocar os talheres, tá? As galinhazinhas aqui, ó, apesar dessazinha aqui, está diferente dessazinha aqui, nas outras eu vou botar a galinha iguaizinhas, como se fosse um filhotinho, quer dizer, um filhotinho de galo, né? Tá? Um filhotinho de galo. Esse aqui saiu diferente, porque esse aqui, querendo ou não, foi um protótipo. Tá? Atrás, eu também quiltei, mas os que eu vou fazer agora eu não vou quiltar. Por quê? Porque aqui atrás ficou aparecendo as minhas emendas, dá para ver, ó, aqui, ó. Tá vendo? Então não ficou legal. Então o que eu vou fazer? Eu vou quiltar sem esse forro aqui e depois eu coloco o forro. Tá certo? Se eu fosse fazer desse jeito aqui, o que acontece? Eu fixo o forro aqui numa manta R2 ou com a cola temporária, tá? Porque eu usei aqui a manta R1, porque eu não tenho a R2, eu não comprei. Então eu tive que usar, eu vou ter que usar a cola aqui, tá? Isso se você quiser usar a cola. Se você não quiser usar a cola, você fixa ele todinho, passa uma costura em volta para ele ficar firme, para depois você passar o viés, tá? Não pode ficar solto, senão fica meio desgringolado, tá? Aqui em volta eu coloquei um viésinho, ó, tá vendo? Um viésinho com o cantinho nitrado, tá? Vou deixar aqui na abinha aqui como é que se faz viés, tá? Como é que se coloca o viés. Já tem um filme já explicando isso tudo direitinho, tá bom? Mas o que, gente? Bem, aqui eu acho que é só isso. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o tecido, nesse tecido de padronagem, tá, gente? Quem quiser fazer outro tipo, pode fazer. A técnica vai ser a mesma, tá bom? Se não tiver desenho nenhum no meio, vocês passam o quilte direto, ou faz o caminho de bêbado todo, tá? É que esse aqui, como já vem com uma padronagem, pô, bacana, né? Já vem com o quadro, com uma moldura, tudo direitinho. Então ficou mais fácil, mais rápido de você fazer. Economia, né? Não tem que fazer borda, tipo quadro. É mais rápido, tá? E mais barato, tá bom? Então o que você vai fazer? Cortou, tá? Esse aqui tem 45 por... 45 por 35. Tá? 45 por 35. Tá dentro do padrão de jogo americano, tá bom? Então, primeiro, corte a manta, ó, a manta maior do que o que você vai colar, tá? Porque depois nós vamos refilar, tá? A manta, essa aqui é a R1 que eu tô trabalhando, tá? Pega o ferrinho, vamos lá, ó. Só colocar e aderir a manta aqui direitinho, tá ok? Colou a manta, ó, fixou direitinho, você vai fazer o quilte. Como é que você vai fazer? Eu fiz, gente, de 5 em 5, tá? Ó, já tá marcado. Tá? Eu fiz de 5 em 5. Eu pego uma diagonal, quem quiser fazer quilte reta assim, pode, tá? Eu sempre opto pelo diagonal que eu acho melhor, tá? Ó, marquei aqui, ó, de uma ponta a outra. Passei a caneta, como é uma régua de 15, tá? Eu, além de marcar esse lado, eu já marquei esse lado aqui. E conforme eu vou andando, eu vou marcando esse lado aqui também. Além de marcar esse aqui, tá? Então, foi de 5 em 5 pra cá. Inverti a régua na diagonal, tá? E de 5 em 5 pra cá, ok? Agora, eu vou passar a costura reta, tá? Com o ponto reto aqui. Eu estou optando por passar o cinza, tá? Aqui, ó, esse eu passei o cinza, tá? De preferência, se você bota na bobina, um cinza, um cinza também. Não precisa ser linha de bordar, você pode botar linha comum, tá? Aqui em cima eu botei linha de bordar de máquina cinza. E embaixo, coloquei uma linha comum, tá? Vou que eu já fiz. Aí, vocês vão ver que ficou um monte de linha, ó. Por quê? Porque conforme você acaba aqui, fica a linha, né? Então, o que que eu faço? Apesar de ter ido aqui, ó, pra cima e pra baixo aqui, ó, pra arrematar, eu gosto de enfiar essas linhas todas pra dentro. Quem não quiser, é só cortar, tá? Eu gosto do meu trabalho bem firme, tá bom? Vou botar essas linhas todas aqui pra dentro. E às vezes ainda dou um nozinho atrás pra ficar supimpa. Aí, passadinho, direitinho, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou refilar aqui, ó, só cortar em volta aqui, ó. Não tem nada demais pra fazer, só cortar aqui, ó. Ó. O bolsinho, gente, como eu falei pra vocês, né? Cortei a galinhazinha, tá? Botei o forrozinho. Agora, eu vou costurar aqui. Vocês podem fazer o bolso reto, ou podem não fazer bolso. Aí, é com vocês, tá? Vou passar uma costura aqui, deixar uma aberturinha aqui pra desvirar. Assim, ó, tá? Desvirei. Vocês podem fazer retinho, tá? Pra não ter esse probleminha aqui de ter que botar em diagonal. Pode fazer redondo, pode fazer do jeito que vocês quiserem. Tá? Agora, eu vou fixar ele aqui. Já refilei tudo direitinho, ó. Já tá direitinho. Já cortei o forro. Tá? Aqui, ó. Esse forro aqui tá medindo um pouquinho maior, tá? Ó. E tá um pouquinho maior. Um centímetro de... Um centímetro na horizontal, um centímetro na vertical. Tá? Por quê? Porque agora, quando eu colocar ele aqui, ó. Vou jogar uma cola aqui. E vou colocar ele, tá? Colocinho colocado, tá? Vou botar aqui o garfo, a faca e o guardanapo. Aqui, ó. Agora, eu vou passar a cola aqui. Pra a gente poder fechar e finalizar esse trabalho. Curinhazinha aqui, bem na beiradinha. Tá? Pra a gente passar o viés. Vou passar o viés aqui em volta. Tá? E vou finalizar o trabalho. A olhinha do viés aqui. Aqui, não? Aqui. Tá aqui em cima. Tá? Como é que você coloca o viés aqui? Você pode escolher, dentro desses três jeitos de colocar o viés, você pode escolher um pra colocar o viés aqui. Não tem problema. Tem o jeito fácil e tem o jeito mais complicado. Tá bom? Ali, ó. Viésinho passado. Tá? Ó. Quarto trás. Tá? Tudo certinho. Bonitinho. O meu galhinho. É isso aí, turma. Mais um passo a passo terminado. Espero que vocês tenham gostado. Esse seria bem mais rápido do que você botar um aplique, aquele negócio todo, porque o tecido já tá pronto. Tá? Não deixe de dar like, se gostou. Tá? Não deixe de compartilhar. Tá? E não deixe, não deixe, não deixe de soltar o meu sininho. Ok? Vamos ver o que eu preforo vocês pra próxima aula. Vamos ver se eu saio desse down. Né? Pelo menos entrou um vermelho aqui, né? Tá certo? Então, vamos trocar o nosso chapéu para ficarmos bem-vindos. E, ó, tô de árvore, tô de chapéu, tô fazendo uma batata. Ó, meu chapéuzinho, pra desejar a vocês tudo de bom, tá? Beijo. Meu coração. E todos vocês. Oi.